Música Ok senhoras e senhores, 16 horas e 33 minutos 16 horas e 33 minutos, estamos começando o programa Medina Jazad, hoje 23 de abril de 1997 Técnica responsável por este programa, Alessandra Moreira Produção e apresentação é de Medina Jazad Situação lamentável dos moradores do Mangueira Estão transando no meio da rua 16 e 33, eu conto já Estamos apresentando o programa Medina Jazad Na mira do crime, você pode ser a próxima vítima 10 horas e 35 minutos, eu estou aqui com o morador, é do Mangueira, né? Mangueiras Conta pra gente o que que está acontecendo lá no Mangueiras E nós vamos dizer aí o seu nome por represália O que que está acontecendo lá? Boa tarde É que eu cheguei ontem, eu trabalho na granja para pegar frango, entendeu? Então eu chego de madrugada Certo Então ontem eu cheguei, quando está chegando de madrugada assim Esse cara aí da moto, vigilante da moto Vigilante da moto? É, a moto branca Mas qual vigilante? Esse gente é de noturno Ah, vigilante noturno, tem o nome dele? Não, eu não sei o nome dele Uma moto branca É, porque eu moro mais pra baixo Aí ele chegou com uma loira Uma loira que estava de bicicleta Ela estava de preto E ele de moto branca Sim E lá tem um quartinho no fundo Que eles costumam fazer ali um tipo de um prostíbulo Certo Ali é dia e noite que funciona esse negócio Uma casa de prostituição É, isso aí Então quer dizer que ontem ele chegasse, esse quartinho estava fechado E a construção da frente Só tem as laterais só Então tinha até uma brigaiada lá De uma turma lá que entrou lá Que a coagra deixou um terreno lá Uma cinco família E eles começaram a brigar lá Então, como estava passando Ele pegou, simplesmente ele parou A moto lá na frente do coisa Ele entrou pra dentro Como ele viu que o quartinho estava fechado Ele e a loira transou ali naquela construção Troca em miúdo Troca em miúdo aí pra mim Que hora que era? Era uma hora da manhã Uma hora da manhã Quer dizer que fizeram sexo É do Mangueira, né? Mangueira É o tal do Filme pornográfico, né? É, porque quando A dona do Quem foi que transou lá? Ah, é Esse cara aí O cara da moto que é o vigilante O vigilante Que é essa loira Que estava de preto Ah E eles que viram abrir O pau estava quebrando Eles nem ligaram Depois Eles acabaram Saíram normalmente E deixaram o pau quebrou A sua casa é o lado Onde aconteceu a transa A coisa toda lá ou não? Não, eu moro mais pra cima Ah, certo E o senhor Eu sou pela Avenida Central Certo E entro por ali Pra sair na minha casa mais cedo Porque eu trabalho na grande Esse problema Mas está acontecendo direto esse fato Ou aconteceu ontem só? Como é que é? Ah, você já vê Qual o endereço lá? É Maria Conceição Silva Maria Conceição Silva Tem o número? É É Aproximadamente É atrás do Submercado MP Atrás do Submercado MP É Ali na Avenida Djalma Castro Quer dizer, fica a fundo, né? Fica a fundo, exatamente É E sempre vai acontecendo O trepa-trepa A transa toda lá? E ali é Direto Já comunicou o 190 Alguma coisa Eles nem vão lá Olha Eu estou morando lá faz tempo Já que eu moro E esse ano Depois que começou a entrar Esse pessoal Esse vigilante Ali no Mangueira É dificilmente Se eu ver um carro de polícia ali Eu não tenho lembrança Se esse ano Tem visto um carro de polícia Mas ali tem Tem vigilante ali No Mangueira ou não? Não Ali eles não tem Fazer que estão Vem montar a central Montar a central Ali no Mangueira E esse negócio De prostituição De transa Vem acontecendo direto então? É dia e de noite Então tem É na rua Maria Conceição Silva Atrás do Submercado MP, né? Até eu fiz aqui Uma reclamação A respeito dos moradores A respeito dos vigilantes Ô dona polícia militar Atenção Dona polícia militar Alô polícia militar Olha E tem uma moto E não é uma moto Só roubada Portanto Com esses vigilantes Que estão fazendo Que entre aspas, né? Entre aspas Estão fazendo A vigilância Na cidade O porquê? Nós pagamos Nossos impostos Nós merecemos Nós temos aí A segurança Do Estado É o Estado Que é obrigado Dar segurança A sociedade A população Através da polícia militar E eles falam ainda Que se Se a sua casa For arrombada Aquele que não pagar Eles não tem nada a ver Com isso não Tem nada a ver com o peixe Eles não querem Você sabe de reclamação E todas as coisas Chega a dizer Que eu vou buscar frango Chego de madrugada Subo a venda central Que eu falo lá embaixo Eu já vi muitas vezes Tomar pingo E fumar maconha Sentado lá É só a polícia Ir lá E ver esse negócio Eu gostaria Alô, alô, alô Quarto batalhão Eu gostaria de pedir aqui Pelo amor do diabo Amor do capeta Amor de qualquer coisa Viu? Porque assim como o Estado Não deve E não pode continuar Eu já disse aqui No programa Que tem moto Roubada Tem moto Cortada Com os vigilantes Atenção Dona polícia Vamos fazer um fecha Nesses vigilantes aí Porque tem muita coisa aí E quer dizer Qual o apelido Ou o nome do cara lá Que estava com a loira Trançando lá Como é que é? Eu não sei Você não sabe Ele é alto Tem placa da moto Alguma coisa? Não dá porque estava no escuro Eu escondi um pouco Eu escondi Para eles me ver Entendeu? Porque sabe como é Eles ali Aqueles parecem uma máfia Se eu souber Que eu estou aqui Posso ter mais nada Aquela rua ali Não é brincadeira não É que a polícia Não vai lá para ver Eles não vão lá Fica lendo Eles não vão lá não Derrubaram o muro lá Eles foram lá hoje Da escola Eles foram lá hoje Agora do almoço Eu fui lá Eu fui lá Esse negócio aí Foi lá para pegar o nome Dessas duas Duas Sei que lá Certo? Lá Legalizar a situação dela Ah Entendeu? Quem é o Zezinho? O Zezinho é o da Coagra Ah, da Coagra É, da Coagra Eles invadiram lá Não sei como é que foi o negócio Então quer dizer que O dono sumiu E agora a gente vai passar Por nome dessa Dessa turma aí Vamos fazer o seguinte Vamos pedir para a polícia militar Tomar a providência do caso A respeito dos vigilantes Que vai acontecer lá A prostituição Aquela coisa toda É o mete-mete É o trepa-trepa Aquela coisa toda Atenção da polícia Atenção polícia militar Vamos tomar a providência do caso Porque os moradores Não suportam mais Essa pouca vergonha Esta palhaçada Se não aparecer lá O senhor volta aí Nessa semana aqui Tá bom? O senhor pode voltar aqui Tá certo? Muito obrigado pela sua participação Pela sua denúncia Que no nosso programa Atenção Fica na Maria Rua Maria Conceição Silva Atrás do supermercado MP Tá bom? Então tá aí Vamos fazer uma verificação Tem o pessoal da P2 Aí da polícia militar Vamos fazer o levantamento Agora o que não precisa Fazer o levantamento É o respeito das motos Furtada Roubada Que tem com esses Vigilantes aí Então vamos tomar Eu já falei aqui Mas parece que só ficou No blá 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 Só ficou no engodo Só ficou na conversa fiada A respeito da De motos furtadas Que tem aí com os vigilantes Então tá aí Dona polícia Tá na hora De atender a comunidade Está na hora De atender a sociedade Porque ficar assim É realmente Uma pouca vergonha É uma palhaçada A respeito do caso Vamos lá fazer um fecha Pra lá Um fecha pra cá E vamos tirar de circulação Esses elementos Que estão trançando No meio da rua Estão fumando maconha Estão usando cocaína Diabo 4 Ou Diabo de 4 16 e 42 Pois Alessandra